No som do Açã, nós batemos o tambor No som do Açã, nós batemos o tambor A número 1 do Brasil Vila Kennedy, Catirinha é o terror Vila Kennedy, Catirinha é o terror No som do Açã, nós batemos o tambor Vila Vila Kennedy, Catirinha é o terror No som do Açã, nós batemos o tambor Vila Vila Kennedy, Catirinha é o terror 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 No som do assam, nós batemos o tambor Vila Kennedy, Katiri é o terror No som do assam, no som do som do assam No som do som do assam, nós batemos o tambor Vila Kennedy, Katiri é o terror No som do assam, no som do som do assam Nós batemos o tambor Vila Kennedy, Katiri é o terror